Música Chefe-Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor, preocupa a situação atual e o município Baucau. O que é a situação atual e o que acontece com o chefe-estado Francisco Guterres do ONU Lerian Antimor, Tenente, não preocupa o acontecimento seria e o município Baucau, também a Lutera, a comunidade. E quando a situação é a situação atual, em Baucau, não há muito trabalho, mas o que acontece com o Baucau? O que acontece com o Baucau? que não é verdade. Isso significa que nós somos em Baucó, Vila. Por exemplo, Baguia, Ormalo, Dalarututiro Malo, Baucó Wailili, etc. Nós somos Haluãs, Serneteiros, Serneteiros, Serneteiros. Serneteiros, E agora que nós somos Então, o mal, o pacumado, o tempo de luteana. O 75,99, mas que está fatia, o tempo de luteana, para que está o mal, o pacumado agora, então, o ano está a ser uma acontece. Antes de acontecer o caso homicídio Iasuku Namanei, posto administrativo, que ele cai, resulta veterano Idamate. Caso homicídio Ida Iasuku Alualetem, posto administrativo, Bagia, no membro PNTL, tiro jovem Idamate, no Ida Kanek Iasuku Samalari. Nós temos jovem Ida é tanta que se é uma desconhecida e a área tirilolo. Bem-vindas menis, Xiemen. Que tal? Like, cari que te potes ira gostar vídeo Ida, né? Subscribe, no, hanehan buta notificação, ato, né? La bela e la conformação fongu se ame.